Fala galera, fala galera, tudo tranquilo com vocês? Lugas aqui de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje continuando com a nossa série do Jurassic World O Jogo Então, bora lá! Fala galera, então continuando com a nossa série do Jurassic World O Jogo E bom, no vídeo de hoje o nosso objetivo é conseguir mais um híbrido aqui no parque Que no vídeo passado eu ia tentar fazer um híbrido, mas eu não consegui Bom, o híbrido, se não me engano, se chama labiridonte Se não me engano, não, labirintossauro Beleza Meu Deus Nossa, como no vídeo passado eu não consegui colocar esse híbrido Eu vou tentar colocar no vídeo de hoje Mas assim, eu vou precisar de mais argentinossauro, tá? Quando eu conseguir mais, aí sim, eu só preciso de mais angústia, bem tranquilo Deixa eu ver aqui Colete alimentos, faça carinho na criatura Tá Aqui, ó, já tem até um incubando Deixa eu tirar ele daqui Pronto Só preciso de mais um Deixa eu vir aqui que eu vou incubar Um exatamente agora Cadê o argentinossauro? Cadê? Aqui, ó Pronto Acelera logo o processo, fica bem tranquilo Pronto Agora a gente vai ter que alimentar esse E alimentar isso Vamos evoluir Acelera grátis E agora a evolução vai dar bem sucedida Agora vamos ter que calma Primeiramente eu tenho que vir aqui E colocar pra poder vir mais comida Por enquanto vamos alimentando aqui Os dinossauros E vamos conseguir Bom, a comida acabou Então vamos esperar que vir mais comida Estamos aqui Isso aqui que eu ainda tenho que fazer Sinal de batalha 31 Beleza, tá bem tranquilo Meu Deus do céu Tá todo mundo com raio de ficar brabo Pronto Bom, vai levar aqui um tempinho Vai levar 5 horas e 59 minutos Pra poder vir um pouco de comida Muito bem, acabei de passar de nível Muito da hora Vamos ver o que eu ganhei Comida Tudo que eu precisava Era um pouco de comida Vamos ver se agora a gente consegue Isso, a pacote de cartas Estamos quase concluindo todos esses aqui Depois vamos ganhar alguma coisa E eu vou aproveitar E vou expandir Aqui, ó Que aí já termina de uma vez Essa área E nas próximas Eu vou expandir aqui Pra essas áreas de calo Que aí vai ficar mil vezes melhor Muito bem Agora eu estou aqui em um evento De só super raro Bom Como aqui, ó Temos aqui um voador E um herbívoro Então Herbívoro é mais forte do que o voador E o mais forte Que o herbívoro É um carnívoro Que eu vou colocar O espinossauro Porque se eu colocar outro dinossauro Nos próximos Das próximas vezes Que a gente for jogar Vai vir dinossauros mais fortes Vamos ver o que vai vir pra gente No vídeo passado A gente tentou Concluir um evento De interromper Oito adversários E eram duas colunas Imagina se tivesse mais A isso Vamos já chegar Economizando um pouco Eu sabia que ele ia trocar De dinossauro Mas não vai adiantar Patrão Eu vou trocar o meu Vamos lá Eliminei esse Esse anquilo Pronto Desculpe Alguma vozinha Aí no fundo Beleza Mas não é nada não Nossa Com o próximo ataque Eu mato esse bicho Aí ó Ele já abriu a besta Pra gente matar ele Foi mal Patrão Mas você já era Toma Toma Aí Prontinho Tá bom Vai Vamos atacar com tudo Agora E essa animação Só pra esculachar Nossa Caramba Essa foi a segunda coluna Vamos para a última Que eu já tô vendo Até O que vai vir Vamos lá Nossa Viu Coisa boba Tá bom Eu vou colocar Todos os meus dinossauros Mais fortes Minimamente Eu vou começar Bom Pra Pro anquilossauro Eu vou colocar Deixa eu ver Quem eu vou colocar Ah Pro anquilo Eu vou colocar Esse velociraptor Pro caprosucos Eu teria que ser Um voador Mas o meu voador É E um herbívoro Que vai ser Esse anquilossauro Partiu Lembrando que eu tô seguindo Todas as regras Do jogo Porque se você colocar Tudo aleatoriamente Você corre muito risco De perder Que na série passada Eu não economizava Muito ponto não Tá Eu era totalmente De qualquer jeito Mas agora Tô mais craque Trocou dinossauro Né Não adianta não Filho Eu vou trocar também Ele vai ficar com 5 de vida Mas não tem problema Não 5 de vida Já tá morto Já Tô bem tranquilo Ele trocou Novamente De dinossauro Eu vou trocar Eu vou trocar também Ele tá muito ferrado Um dinossauro dele Já morreu Esse outro Já vai morrer E o outro Me aguarde Nossa Ele se deu mal Agora Nossa Você se deu muito mal Meu amigo Sinto lhe dizer Vou logo com 2 Aqui 3 Que eu acho Que ele defendeu Ah Ele não defendeu nada Que burro que eu fui Mas não tem problema Esse último aí Ele não tá com nada Porque ele já vai morrer Pronto Agora o meu terceirato Vai dar conta do recado Será que eu matei Matei E agora Vamos concorrer A algum pacote Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que ainda tem coisa Pra gente fazer ainda Vamos lá Continuar Hagamos aqui um pacote Ih Será que veio coisa boa Eu não acho Infelizmente Que a gente ganhou Foi um espinossauro Foi até bom Porque Se a gente ganhou A gente pode incubar ele Só por DNA Não Nem por DNA Só Incubar Por incubar mesmo Entendeu Não gastamos Nenhum DNA E também Gastamos Dinheiro Tá Então O vídeo de hoje Foi bem tranquilo Mas tem coisas ainda Pra gente poder fazer ainda Bom pessoal O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu ia fazer O híbrido Ainda hoje Mas acabou a comida Certo Mas bom Quem sabe no próximo vídeo Ele já vai estar Prontinho pra vocês Beleza Mas deixa o like Tá Que isso ajuda muito Beleza E deixa nos comentários O que você achou E se inscreva no canal Beleza Então valeu Até mais E tchau 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 Tchau